O Jornal da Economia É isso mesmo, essa tentativa de assalto movimentou São Roque na tarde dessa quinta-feira, seis bandidos tentaram assaltar a lotérica, mas não conseguiram e acabaram só assaltando uma cliente, três deles foram presos. E três fugiram também, né? Três fugiram. Muito bem, um outro assunto que você confere no Jornal da Economia da Semana é sobre o povo de bombeiros, aliás, o número aqui em São Roque é menor do que estipulado pela ONU, né? Muito menor, Carlos. A ONU estipula que haja um bombeiro para cada mil habitantes, já que a São Roque tem mais de 72 mil habitantes, seria necessário pelo menos 72 homens no corpo de bombeiros e hoje o contingente é de 26. Uma diferença muito grande. Muito grande, quase três vezes menor. Aliás, nós vamos falar de vários assuntos, esse é um dos assuntos de destaque dessa semana no Jornal da Economia. Vamos falar também de Carnaval, aliás, toda a nossa equipe, aqui o Eric, também a Aguilaia, o César, todos nós estaremos juntos aí na Avenida, trazendo muitas informações aqui no site do Jornal da Economia e também no Jornal Impresso da próxima semana, né? Isso mesmo, preparado. Vamos fazer uma cobertura, espero que boa, do Carnaval desse ano e as informações se conferem aqui no Jornal da Economia. Legal. E eu faço uma chamada para você também, que no Grêmio, no São Aquense, acontecem as matinezes de Carnaval, no domingo, a partir das 15 horas e também na terça-feira, a partir das 15 horas, as matinezes bem legais lá do Grêmio. Eu estarei presente, animando a galera mais um ano e com certeza vale a pena conferir. Leve seus tios para curtirem bastante as matinezes do Grêmio. Na terça-feira tem concurso de fantasias para os meninos e para as meninas. E vamos curtir agora uma outra matéria bem interessante, aliás, algumas imagens interessantes. Nós tivemos na semana passada aqui em São Roque a realização do jantar do sextil de agosto de 2012 com o tema Brega e Chique. O jantar aconteceu no São de Festas do Colégio São José. Nós tivemos aí, no momento, junto com o Zabelê, os graúdos. É verdade. Os graúdos seria aí uma forma de imitar os meninos por alguns são-roquenses. Você confere agora um pouco mais dessas imagens que, aliás, estão aí agitando bastante a internet, principalmente o YouTube. Confira aí os graúdos em São Roque. Vamos lá. Vamos lá. Cantar, dançar, sem parar, natar, sem parar, soube, vencer, como quiser, sonhar, viver, como eu, pular, gritar,�itar, com, Chega tempo de se esconder e me deixar a vida pra depois Não existe mais o mundo quer o tempo pobre e nada vai te esperar E na tica pensa que o seu sonho sou e você vai ser feliz Por isso canta, dança, grita Nos filha prima, nos filha prima, nos filha prima Nos filha prima, nos filha prima, pode gritar Nos filha prima, nos filha prima, nos filha prima Nos filha prima, nos filha prima, pode gritar Nos filha prima, nos filha prima, nos filha prima Nos filha prima, nos filha prima, pode gritar Obrigada.